As imagens e os relatos assustadores dos índios Yanomamis morrendo de fome em pleno século XXI, tornadas públicas no sábado 21 de janeiro de 2023, após visita do presidente Lula à terra indígena Yanomami no estado de Roraima, mostrando pessoas indígenas em condições esqueléticas, logo foram associadas a imagens semelhantes às do povo judeu nos campos de concentrações nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A associação com o tipo de crime foi inevitável. O crime em questão era o genocídio. Mas, afinal de contas, o que é um crime de genocídio e como ele pode ser comprovado? De acordo com o Tribunal Penal Internacional, o organismo criado após a Segunda Guerra para julgar os crimes de genocídio praticado pelos nazistas é caracterizado pela intenção específica de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, seja ele étnico, racial ou religioso, matando seus membros por diversos meios, causar lesões corporais ou mentais graves, ou impor deliberadamente ao grupo condições de vida calculadas para provocar a destruição física total ou parcial, impor medidas destinadas a impedir o nascimento ou transferir forçadamente crianças de um grupo para o outro. Em depoimento para a revista Focus, de 29 de janeiro de 2023, a jurista Silvia Stenner, A única brasileira que foi juíza do Tribunal Penal Internacional, que fica localizado na cidade holandesa de Haia, entre os anos de 2003 e 2012, explica que genocídio não é qualquer batança. Segundo ela, tem que existir a intenção de destruir um grupo por causa da nacionalidade, da etnia, da raça ou da religião. Lembra ainda a juíza que é preciso diferenciar o crime de genocídio dos crimes contra a humanidade. Segundo Silvia Stenner, os crimes contra a humanidade são aqueles praticados por parte de uma política, de um Estado ou de uma organização que atacam a população civil. Estes incluem assassinato, violência sexual, deportação forçada, perseguição, extermínio e escravidão. O Tribunal Penal Internacional, como disse, localizado na cidade de Haia, na Holanda, julga casos de genocídios e crimes contra a humanidade. Segundo a rede BBC, o advogado Belisário dos Santos Júnior, da Comissão Internacional de Juristas, lembra que o Brasil possui uma lei sobre o genocídio desde 1956. Segundo o advogado, ela foi aprovada ainda no governo de Juscelino Kubitschek, que reconhece não apenas a ação direta, mas também a incitação ao crime de genocídio. Em setembro de 2022, o Tribunal Permanente dos Povos, esse tribunal julga casos de crime contra a humanidade. Condenou Bolsonaro por crimes contra a humanidade cometidos durante a pandemia da Covid-19. Segundo a acusação, junto com seu então ministro da Justiça, Anderson Torres, Bolsonaro adotou no seu governo uma agenda anti-indígena. A condenação, porém, não tem ou não teve consequências práticas contra Bolsonaro. Este órgão internacional criado nos anos de 1970 não tem o peso, por exemplo, do Tribunal Penal Internacional de Haia, nem a capacidade de tomar decisões contra um Estado ou chefe de governo, como era o caso de Bolsonaro naquela época. Portanto, Bolsonaro foi condenado, mas não sofreu nenhuma sanção. A sentença que condenou Bolsonaro declarou que ele foi diretamente responsável por graves violações de direitos humanos e crimes contra a humanidade. Bolsonaro, segundo o tribunal, cometeu atos dolosos e intencionais contra a sua população. Os membros do órgão ainda recomendaram que o Tribunal Penal Internacional avalie a possibilidade de genocídio cometido pelo Estado ao longo de décadas e intensificada, mais recentemente, no período do governo de Jair Bolsonaro. A acusação de genocídio contra Bolsonaro é real e tomou nova dimensão a partir das últimas semanas do mês de janeiro de 2023, quando se tornou pública a situação lastimável do povo Yanomono. Bolsonaro, uma vez fora do poder e, portanto, sem ter controle sobre os mecanismos oficiais do Estado, que ele, durante seu governo, usou para escamotear seus maus feitos, como, por exemplo, decretar sigilo de 100 anos sobre alguns atos, deverá enfrentar o Banco do IHELS em Haia. E neste tribunal, uma vez condenado, Bolsonaro sofrerá as consequências judiciais que o caso requer, como a prisão, por exemplo. O processo contra Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional está avançado e as graves denúncias das últimas semanas do mês de janeiro de 2023, mostrando os crimes contra os índios Yanomangas, tendem a apressar seu julgamento e dos demais envolvidos no genocídio dos indígenas, como Ricardo Salles, seu ex-ministro do Meio Ambiente, ou Damaris Aures, sua ex-ministra dos direitos humanos. Ambos seriam responsáveis para cuidar ou por cuidar dos povos Yanomangas. Como dito, as imagens que passaram a circular nos meios de comunicações sobre a situação dos Yanomangas mostram como, no mínimo, Bolsonaro foi omisso diante dos reiterados alertas de que a situação na terra Yanomangas era grave. Desta forma, seja por ação ou por omissão, ou por ambos, Bolsonaro dificilmente não será julgado pelo crime de genocídio, inclusive pela Justiça Brasileira, que, como dito, também tem uma lei específica sobre crimes de genocídio.